No mundo voraz dos esportes de combate, se sobressai aquele que melhor lida com as adversidades. Nesse jogo cruel, muitos atletas se mostram dispostos a fazer de tudo em busca da vitória, mesmo que isso quebre todas as regras. Hoje, vamos relembrar 5 vezes em que atletas simplesmente perderam a cabeça e acabaram banidos para sempre do esporte. Aqui é o Chris, você está no canal Zion Wink e seja muito bem-vindo a mais um Top 5. Número 5 – Drew Shatman Em março de 2018, acontecia a 36ª edição do evento LFA. Drew Shatman e Irving Ayala faziam a primeira luta da noite. Ambos eram amadores que estreavam como profissionais. Mas se tem algo que passou longe dessa luta foi o profissionalismo. O desfecho por si só já foi bizarro. Após aplicar uma queda, Ayala foi com muita sede ao pote para fechar a luta no chão e acabou chocando o seu rosto contra o joelho de Shatman, nocauteando a si mesmo naquele momento. Mas o show de horrores não terminava ali. Após ver seu oponente nocauteado, Shatman quis dar uma de engraçadinha durante sua comemoração e usou as costas de Ayala como um trampolim, dando mortal tosco no octógono. Após o fato, ele não só perdeu a vitória, sendo desqualificado, como também a carreira, já que ele foi banido de lutar profissionalmente pela comissão atlética. Número 4. Ahmad Al-Damarki Representando os Emirados Árabes, Ahmad Al-Damarki iniciou sua carreira como lutador em 2013, mas seu começo não foi nada empolgante. Acumulando cinco derrotas seguidas em suas primeiras lutas, ele só conseguiria sua primeira vitória depois de seis anos em atividade, em 2019. Mas a alegria estava prestes a acabar, já que no ano seguinte, uma atitude estúpida jogaria sua já prejudicada carreira por água abaixo. Enfrentando Bogdan Kirilenko pelo evento árabe Iway Warriors, ele até que se saiu bem na luta, dominando rapidamente seu oponente e o finalizando nos primeiros minutos. Mas sem motivo aparente, ele ignorou a intervenção do árbitro Mark Goddard e continuou a estrangular Kirilenko. Após uma intervenção mais severa de Goddard, ele ficou todo nervosinho e resolveu confrontá-lo, chegando ao empurrar e depois foi comemorar como se nada tivesse acontecido. Óbvio que o árbitro não deixou barato. O cara foi desqualificado e a sua não muito promissora carreira acabou naquela noite. Número 3. Paul Daly O lutador inglês Paul Daly é um daqueles caras que gostam de porrada. Lutando como profissional desde 2003, ele somou em seus primeiros cinco anos de carreira mais de 30 lutas. Após se destacar nos melhores eventos de MMA da Inglaterra, ele finalmente receberia uma oportunidade no UFC em 2009, onde ele placou duas vitórias seguidas por nocaute. Estando com o nome em alta no evento, em maio de 2010, ele enfrentava Josh Kocha. Quem ganhasse essa luta receberia a chance de uma disputa pelo cinturão na rodada seguinte. Com os ânimos à flor da pele, a luta ficou tensa, mas Kocha que conseguiu levar vantagem em todo o combate, com aquele seu jogo amarrado e chato de se assistir. E bem, ele acabou vencendo nos pontos assim mesmo, mas as fortes emoções ficaram guardadas para o pós-luta. A amarração o deixou o inglês tão puto, após o término do último round, ele se descontrolou e desferiu um soco por trás em Kocha. Bom, a luta ele já havia perdido de qualquer jeito, mas a atitude custou o seu contrato na organização. Ele não foi banido do esporte, mas foi banido para sempre de lutar no UFC. Número 2 Atila Cubley Durante a edição 11 do extinto evento britânico Cage Rage, aconteceu um dos momentos mais bizonhos da história do MMA. Atila Cubley e Richard Bolke abriam o card principal da noite, e o que parecia só mais uma luta, se transformou em um daqueles vídeos virais dos primórdios do YouTube. Enquanto o árbitro passava as regras para ambos, Bolke estendeu as luvas para cumprimentar Cubley. Nesse momento, de forma totalmente aleatória e gratuita, ele responde com um soco em cheio em seu queixo. Sem entender nada, Bolke se levantou e, por incrível que pareça, ele ainda aceitou continuar a luta que nem tinha começado. Cubley, infelizmente, ganhou o combate e deixou de entrar em um de nossos vídeos de carbo instantâneo, o que seria bem mais legal. Mas nem tudo foram flores para ele. Pelo menos, ele acabou sendo banido de lutar profissionalmente no Reino Unido, e desde então, não apareceu mais em nenhum outro evento. Número 1 – Louise Heston 16 de junho de 1986 Essa noite ficou mundialmente conhecida como a mais macabra da história do boxe. Louise Heston e Billy Collins Jr. estavam pelo card preliminar, abrindo alas para o combate principal da noite, que seria entre Roberto Duran e David Murray. Essa luta, entretanto, roubou todos os holofotes naquele evento. Louise Heston era um lutador porto-riquenho, considerado mediano, não tinha nenhum título expressivo, e era um cartel razoável de vitórias e derrotas. Já Billy Collins Jr. era considerado um jovem prodígio na modalidade. Filho do respeitado boxeador e treinador Billy Collins, com apenas 21 anos, ele já somava uma sequência incrível de 14 vitórias, sendo 11 por nocaute. Não havia dúvidas, o jovem Collins era o amplo favorito. Entretanto, no desenrolar da luta, algo estranho aconteceu. Por mais que Collins fosse mais habilidoso, cada golpe que Louise Heston encaixava o machucava muito. Sem entender, ele continuou dando o seu melhor. Nos intervalos dos rounds, ele se mostrava confuso, e ao mesmo tempo surpreso, por estar sofrendo tanto com a potência dos golpes de seu adversário. Ao final dos 10 rounds, o rosto de Collins estava deformado, tamanho o dano sofrido, e resto comemorava só a improvável e inesperada vitória. Mas a trapaça inacreditável por trás dela estava prestes a ser revelada. Ao ir cumprimentar Collins em seu córnea, seu pai e treinador tocou em suas luvas, e confirmou na hora suas suspeitas. Elas estavam duras como pedra. Ele imediatamente gritou para que os juízes e comissários verificassem aquelas luvas, e assim a farsa veio à tona. O treinador de Louise Heston havia substituído uma camada do preenchimento das luvas por gesso, e isso explicava por que cada golpe aplicado por ele estava causando tanto dano. Em decorrência dos traumas que sofreu, Billy Collins Jr. teve um descolamento de retina severo, sendo obrigado a se aposentar e dar fim em sua promissora carreira com apenas 21 anos. O escândalo repercutiu muito no mundo esportivo. Louise Heston não só foi banido do esporte, mas também acabou sendo condenado a três anos de prisão, assim como seu treinador, por agressão e conspiração, já que descobriram que a trapaça também envolvia apostas em cima daquela luta, onde ambos lucraram muito. Música 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 Música